Nostradamus nasceu no início do século XVI, mais precisamente na França no ano de 1503, quando o Brasil tinha apenas três aninhos de descobrimento. Apesar de ter vivido há mais de cinco séculos atrás, Nostradamus é lembrado até os dias de hoje e frequentemente é aclamado pelos curiosos. Nostradamus era farmacêutico, médico e alquimista, mas foi por conta de um livro que escreveu, chamado As Profecias, que ele ficou realmente famoso. E não é pra menos. Coincidentemente ou não, Nostradamus já acertou grandes e marcantes acontecimentos mundiais, como o incidente que ficou conhecido como Great Chicago Fire, que aconteceu em 1871. O surgimento e a ascensão do ditador alemão Adolf Hitler, a marcante derrota de Napoleão Bonaparte e até mesmo o recente atentado terrorista de 11 de setembro. Pensando em todas essas coisas, nós aqui do canal Fatos Desconhecidos viemos hoje pra te responder. Nostradamus previu uma enorme catástrofe para a América em 2017? O que existe de registros a respeito desse assunto? Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao Fatos Responde. Por que os humanos? Por que o meu nome estrago? 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 Por que o céu é azul? Bom, aqui no canal, logo no começo do ano, nós lançamos pra vocês um vídeo que falava sobre as sete principais previsões de Nostradamus pra 2017. Mas hoje eu vou falar sobre uma previsão específica, porque muitos de vocês me pediram aqui pelos comentários. Então, o nosso ano de 2017 não acabou ainda. E por isso, todos nós sabemos que muita e qualquer coisa ainda podem acontecer. Mas Nostradamus, há 500 anos, supostamente conseguiu olhar aqui para os dias de hoje, ou seja, para o seu futuro, e previu 10 acontecimentos primordiais para esse ano. E já respondendo a pergunta do vídeo e acabando com esse mistério, dentre todas essas previsões, a resposta é sim. Nostradamus também previu que desastres naturais aconteceriam aqui na América. E ok, a gente sabe que esse ano foi realmente muito atípico, porque por mais que sempre ocorra uma tragédia natural ou outra, a gente tem que admitir que 2017 vem batendo recordes de desastres, viu? Mas o que mais impressiona na previsão de Nostradamus, galera, é que sim, mais uma vez ele acertou. Quem é meio cético e só vendo para crer, tem toda a liberdade para procurar aí na internet por essa informação aqui que eu vou te falar. Uma das previsões de 2017 de Nostradamus para o mundo, era que um forte terremoto atingiria a América, afetando os Estados Unidos, e mais tarde, quem seria afetado seria um país vizinho. Pois bem, agora que eu vou relembrar alguns fatos. No início do mês de setembro, um terremoto de magnitude 5,3 atingiu a região noroeste dos Estados Unidos, afetando principalmente a região de Idaho. Apenas alguns dias depois, foi a vez do chamado país vizinho sofrer com as consequências. Como vocês mesmos devem se lembrar, tragicamente no dia 19 de setembro de 2017, o México foi abalado com um terremoto de magnitude 7,1, que acabou deixando o total de 358 mortos. Para fechar essa história toda de previsão, o que nós podemos ver, e como eu já tinha falado por aqui, parece que dessa vez, a previsão de Nostradamus, mais uma vez, deu certo. Mas, cuidado! Se você acredita 100% nessas previsões, eu preciso te adiantar que, teoricamente, ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda sobre tragédias naturais, Nostradamus previu para esse ano uma enorme e potente erupção vulcânica, além do início da tão temida Terceira Guerra Mundial. Bom, eu sinceramente espero que Nostradamus esteja errado dessa vez. Mas, e você? Acredita nesse tipo de previsão? Ou, para você, tudo não passa de coincidência? Conta isso e muito mais para a gente, aqui embaixo, pelos comentários. Grande abraço para você e até o próximo Fatos Responde! Tchau!